Agora o Bitcoin é a base ali para quem quer ter carteira de criptomoedas. O que você recomenda? Qual seria a sua principal recomendação para quem quer ter uma carteira um pouco mais arrojada, exceto o Bitcoin, para investir agora em fevereiro? Existem vários ativos. O ideal para quem está aqui acompanhando a nossa série, na Empiricus Expandential Coins, é que em certas fases do ciclo você tem que ter mais Bitcoin e menos altcoins. E conforme o mercado vai ganhando mais apetite para o risco, isso aí você tem que olhar para certas métricas do mercado, você faz essa rotação em que você diminui suas posições de Bitcoin e aumenta a posição em altcoins. Lógico, quando o ciclo vai chegando próximo do topo, aí você quer fazer aquela rotação inversa, talvez aumentar a caixa, talvez. Então, um ativo específico olhando para todas as altcoins que a gente tem em carteira, que eu acho bastante interessante para o momento, é Celestia, que é um ativo relativamente novo. e tem um caso de uso bem específico para a indústria de cripto, que a gente fala de modularidade. Celestia é um ativo, uma blockchain, que facilita a criação de novas blockchains, dado o seu caso de uso, que é basicamente armazenar informações de transação, por exemplo, dentro de outras blockchains. Então, é como se você terceirizasse para Celestia uma necessidade que todo blockchain tem, que é de armazenar uma grande quantidade de dados. Isso aí gera dificuldades de escalabilidade. Então, com Celestia, permite que blockchains que sejam criadas, ou até blockchains já existentes, se tornem mais escaláveis. E como investir em Celestia? O que o investidor precisa fazer para investir nessa nova criptomoeda? Basicamente, comprar o token, qualquer exchange que o token está sendo negociado. as maiores corretoras vão ter esse token, certamente. Então, você viu aí a principal recomendação para o mês de fevereiro, é Celestia. E se você quiser ler a tese completa da criptomoeda, é só acessar o link da descrição, é de graça.